E aí E aí E aí E aí E aí Apagar tirar a música né Vai em áudio ali já tira a música E aí por que essa música toda vez com Vamos de volta Tá Deixa eu Vamos chamar os amiguinhos aqui Hello, hello Tão me ouvindo? Eu saí do PC e agora sou no Ah, tá me ouvindo? Tá ouvindo aí Ô Ander Você não tá ouvindo Ander Eu ia te dar 500 reais agora no Pix Você não tá ouvindo Que pena que você não tá ouvindo Que pena Olha só Se ele tivesse ouvindo É uma pena né Ia ganhar uma bolada A aberração cromática vocês gostam dessa porra né Deixa eu baixar o volume aqui do monitor Tá fazendo áudio nos dois aqui Que é difícil A aberração cromática É bom ou ruim? Eu gosto Tem jeito que não gosta Eu curto a aberração cromática Porra do movimento Eu não gosto Que isso daí Luz na lente Então por divisão Aqui tem flop Vamos ver como é que vai ser agora o desempenho no Series X né Porque pelo amor né cara Na época isso aqui Vamos lá Na época isso aqui estava E o Ian caiu O Ian picou a mula cara Maguiou pra gente Porque a gente não foi Eu já li Porra Vou ter que falar mal pra ele voltar Mandou mensagem pro Marcelo? Mandei Não Mandei convite né Mas deixa eu ver aqui Deixa eu se ele Marcelo Pera aí Você é excluído É só falar mal dele que ele volta né O grupo cai do nada mano É só internet aí Tu queria que eu falasse mal de ti pra tu voltar É Agora não É que ia falar Ô Duda agora Agora eu te pergunto Qual é a Qual é a conta que vai O que que em vez Ele foi? Já tá com Manda pra roupa de sono lá Qual? Já tem uma nova conta Manda com presente Pra qual conta? Pra minha mesmo Essa que tá aqui? É Deixa eu ver quantas conquistas eu já fiz Depois que eu recebo o código eu coloco na conta lá Ah tá Eu fiz 11 conquistas Ah tem progressão de conquistas Viu gente A minha tem um monte aqui que tá andando A minha tá tudo zerada Deve tá bugada Junte quanto? A minha tá zerada Com certeza Eu nunca joguei 10 milhões de zillions Nossa Dinheirinho do jogo É Bora chama aí Peraí Entrar em partida Complete o jogo Complete o jogo na dificuldade Sofrer pra vencer A gente precisa fazer o prólogo hein Não tem não Eu joguei esse jogo Ó Tá falando aqui ó Você precisa concluir o modo Prólogo Tudo num só dia Caramba Quantas dificuldades tem isso aqui cara Todas Complete o jogo na dificuldade Quem quer Wang Cara Tem Tem umas 5 dificuldades Eu completei no No difícil Oxe O jogo o cara tá com pau de selfie No começo aqui Que viajante Tem pequeno gafanhoto Não sei o que é medo Quem Quem quer Wang E sofrer Para vencer É mas tem que Tem que Tem que completar o jogo Mas o cara E mais ainda né O cara sofrer Para vencer Caramba Quer começar já nele Insano É insano 1 Eu acho Pronto Tem que dar uma olhada Deixa eu ver Vídeo Pronto Pronto Eu acho Campo de visão Pronto Duda Já comprei Já comprei Beleza Demorou Tá lá Apareceu aqui a mensagem Agora Aí viu Tá vendo Já já adiciono Ah então vamos jogar Pequeno gafanhoto né Eu acho Deixa eu ver aqui André Se ele vai Pera aí Tá No normal O jogador recebe 0% de dano Quantidade Padrão De itens Consumível Penalidade Padrão Ao morrer Inimigo Normal Tem Ponto De vida Restaurados Até 50% Ganhei 131 pontos Só por ter comprado Cake in verde Tava Se vocês forem lá Em desafios É as conquistas 22 e 45 O jogo Eu vou começar No pequeno gafanhoto Porque eu preciso Fazer o prólogo Para poder entrar No teu jogo Retomar o jogo Deixa eu ver Isso aqui Ah deixa eu ver Aqui ó Montanha do dragão Eu joguei 7 horas Nível 12 Ah e tem nível Tá vendo Pergaminhos Ninja Parte 1 Distriar Distriar Para 3 Jogador Agora não entendo Deixa eu ver Aqui configurações Um jogador Um público Ah ó Tem como fazer o seguinte Aqui Ander Tem como colocar Na dificuldade Mais alta E coloca Dificuldade Para 2 jogadores Entendeu Tem Mas não sei Se vira Fazer Deixa eu ler Aqui no TA Para ver Se no esquema Farmar Para depois Deixa eu ver Aqui Espera aí Para não fazer merda Espera lá Pronto Fechou? Pronto Ó Aqui está falando o seguinte Pode ser feito Pode ser feito No New Game Plus Mod Tem novo Game Plus Tem isso? Deixa eu ver Você pode colocar O copo Olha só tem um problema Aqui O que é A conquista A conquista mais difícil É Só desbloqueia a conquista Para o host Na dificuldade mais alta Porém 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 Vocês ganham XP O XP É bem mais Em coop Você ganha bem mais XP Para poder Upar Porque tem conquista De nível Mas qualquer zerada Só o host Que ganha Então Pelo que eu vi Pelo que eu vi Essa dificuldade Sim As outras Eu não sei Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Espera aí Espera aí Você pode fazer o seguinte A progressão Continua Porque se continuar O cara sai No final E deixa o save Para ficar Para um outro Zará Acho que não No final Não é progressão Deixa eu comparar Com o Alessio Espera aí Deixa eu comparar Porque eu joguei com ele Na época Vamos ver É Deixa eu ver Tá O negócio aí Que não é Não Com ele foi também Não pipoca Nada pra mim É só a conquista Que não É só a última É só a última Eu tô nível Progresso no jogo 83 Eu tô na dificuldade Deixa eu ver Retomar o jogo Se eu vim aqui Tá O jogador Dificuldade para Dois jogadores Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Será que Será que tá no HD interno Isso aqui Deixa eu ver Se tá no HD interno Não Eu já fiz merda Já Tô vendo Agora eu bati o Bati o dedo no loading Aqui já vi que Tá lento Tá lento Tem que jogar Tem que jogar Com o HD interno Esperar ele carregar Aqui Eu tô achando estranho Porque quando eu joguei Com o Alessio Eu acho que só na dificuldade Mais alta que não dá Entendeu Vamos testando aí Vamos ver Eu acho que no Eu tenho no fear Então normal Eu acho que é só no mais difícil De qualquer forma Deixa eu ver Tem viagem rápida Isso aqui Equipado Melhorias Habilidades Jogador Espera aí Deixa eu botar Põe no principal Espera aí Que tem cagada Aqui Eu vou jogar Jogar o jogo Vou Tocar no SSD Se acostuma Não é cara É foda Eu só tô tentando Entender o lance Do nível Como é que funciona O lance do nível Tô dizendo Mas ver aí Como é que Como é que Tá grava Vamos jogando Eu vou fazer o que Quando tu jogava Com o Alessio No Pipocar Não era Pipocar Lógico Um monte de conquista O Alessio tem mais conquista Que eu até Eu tô O que eu vi aqui Pelo que eu vi A conquista Não precisa começar Já de cara No mais difícil Que você tem que estar Meio paro Tem ninguém mais Entendeu Então eu acho Que vai ter que dar Uma formada Dar uma melhorada Pra daí Para daí Para daí Para daí Para o nível Mais alto Esperar Mudar Aqui Eu já tenho mais Um monte de conquista Já de cara Nisso Já né Nossa É muita É muita informação É muita informação É muita informação aqui, Duda, nesse jogo aqui. Nos jogos aqui, no Dead Rising aqui, tem muita coisa aqui pra fazer. Minha cabeça vai bugar aqui. Nível, choridinho. Se eu fizer candidatinho com este aqui, tem não, esse aqui, tô fazendo o prólogo agora. Alcance o nível 25. Eu tô na metade? Como é que eu sei, ó? Vamos ver se melhora o loading. Uma bosta. Ah, não. Melhorou. Comecinho. Tá. São quatro dificuldades, hein? É. Pócil, normal, difícil, só no... É, eu aumentei o FOV. Melhor no máximo ou... Aí é gosto. Eu coloquei 80, 80 e pouco, aí já fica melhor. É, eu coloquei 80 também. Tá, o que é esse negócio aqui? Você botou o que é? Você botou o que é, Ander? De fácil. Normal. Como fica o DAD que tu botou? Não, eu botei... Eu botei o básico, só pra fazer o mais rápido o prólogo, né? Ah, só pra fazer o prólogo, né? É. Botei gafanhoto aí, eu... Tá, aí tem percurso livre. Quero saber como é que faz pra começar o... New Game Mais. Cara, na época eu curti... Eu gostei desse jogo, mas o que me deixava perda a vida era a queda de FPS, cara. Cadê o... Cidade do Zila? Não, não é. É o start que mostra o mapa. Missões. Equipado. Já tô cheio de arma. Tá. Melhorias. Habilidade. Se todas as missões já estão... Uma missão concluída. Uma missão concluída. Isso aqui tá só... Marcando as horas, pelo menos? Tá. Tá. Eu só tô tentando entender aqui, viu gente? Só pra... Como é que é o skin? Tendo a gente começar, eu tô... Tô tentando entender como é que faz... Porque eu queria começar o New Game Mais, a questão... Ah, tem um death. Esse... Joga tá meio confuso, né? É. Eu queria saber, por exemplo, que aqui é nível 12, mas... Como é que eu continuo, né? Ok, eu vou começar o novo jogo, começo... Outro lá é nível 8. Dá um bêxinho massa. Então, eu preciso chegar até o nível 50, né? 25, se não me engano. Ele tem que ficar farmando aqui daí. Deixa eu ver se tem alguma coisa a farmar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou roubar o bagulho, fechou. Vou roubar o bagulho, fechou. Tô cheio de armas, cheio de coisas, mas não tô sabendo usar. Como que começa o New Game Mais, né? Deixa eu ver aqui se eu comecei. É bem confuso esse jogo. Acho que isso é coletável aqui também, nesse YouTube. Se eu for colocar aqui, e daí? O que vai acontecer? Vamos ver É, eu começo no nível 1 Um L Se eu zerei o jogo e to no nível 12 Como é que eu vou chegar no nível 25? Deixa eu ver aqui Pera aí, como é que faz pra... Senão vocês vão fazer cagada que nem eu fiz Eu não quero que vocês façam cagada que nem eu fiz Deixa eu ver Vai ter coisa que tem que fazer na... Como que fala? Uma fase específica Você faz lá as conquistas Entendeu? Agora deixa eu ver isso aqui Ó Tá 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não dá pra apagar isso aqui... Caralho! Ah, deve ter me chamado aquela hora, só que eu não... Eu tinha entrado só pra ver um negócio Tá ligado? E aí? O bicho calhute não? E aí, pessoal? Ô Andrés O que que tá acontecendo? Não, eu tô te falando que você tinha me chamado pra jogar forte aquela hora só que eu tinha entrado só pra ver um negócio Não, não sei mano, tranquilo Eu fiquei flodando pra ficar uma badoeira, sabe? Eu entrei só pra pegar o negócio Ah, o que eu só queria Perguntar pra você, já sumiu o V-Bucks De você alguma vez, não? Sumir? Ah, eu tinha 300 V-Bucks e não tem mais nada Eu não comprei porra nenhuma Não, nunca sumiu não, velho É, isso aí que eu disse a ele O único jeito de alguém sumir É se alguém entrar na sua conta e mandar de presente Pra alguém Não, o negócio não tem nada a comprar Não, mas não dá pra você ver Mas não dá pra você ver Os bagulho comprados Tipo, só quando você compra Quando você mande presente, não dá pra ver, não? Em Biro, bottom right Tem uma Golden Shaped Bar Mas você tinha 300 V-Bucks? É Aí você tá sem nada agora É, quando eu entrei no jogo Eu tava sem skins, tava sem nada Aí eu tive que ir lá e refazer tudo de novo Ah, e aí? Botar skins, botar dança, tudo de novo Aí eu tava na loja Aí apareceu uma dança lá de 300 V-Bucks Eu fui comprar Ah, na loja lá em cima, zerado Manda ticket pra Epic Tem que fazer Que aí eles podem te responder O que aconteceu No suporte lá É, não, a Epic responde, a Epic responde rapidinho O suporte deles é bom pra caralho Quando eu tive Quando eu tive um problema Quando eu tive um problema lá Uma vez lá Não, nunca eu tive um problema É, eu tive um problema Que eu não tava conseguindo logar no jogo De tudo que tem jeito Eu não tava conseguindo logar Aí eu entrei em contato com o suporte Aí eles me ensinaram lá Eu resolvi Rapidão eles respondem Os caras que tem dinheiro Eles podem investir Né, velho Os suportes Os caras que tem dinheiro pra caralho Pescaria proibida Bora, doidão Eu quero saber quando é que Eu quero saber quando é que o Sala vai jogar a Fort Nelson com nós É, faz tempo que eu não joga, né Já faz mais de uma semana que tu não joga Vai, faz tempo, né Não, faz mais de uma semana Não, faz mais de duas Não, desde quando começou a temporada A última vez que ele entrou Foi só pra ver as skins que eu mandei pra ele lá de presente Aí Aí eu O filme que pode jogar Quando chegar um milhão de GameScore Cê pode me convidar É assim que ele fala comigo É, fi Nossa, só o capeta que vai aparecer ali Caralho Agora cê vai fazer milzones aí Opa Essa é a ideia, né É outro jogo agarrado Ah, normal, né Tem um monte de jogo agarrado Esse é pior Esse aí vai ser Esse aí vai ser nível D de vídeo Ah, sei lá Tá vendo Eeeh 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 Todo jogo é problemático cara Não, eu falo assim, tipo Esses jogos assim, maiores Tô jogando aqui que o Tala prometeu que vai jogar comigo Se não tá morto Pegar uns jogos que dão tipo Um parro Um absurdo de... Não existe esse jogo, não existe cara Todo jogo tem essa O que que é aquele negocinho na lateral cara? Tô tentando entender Tala prometeu o que? Esse aí você já tinha uma besta no AGT? Já, já Eu só tô jogando no... Qual Star Wars? O Battlefront? Não... Starwalker Saga Deus meu Deus Lego? Tá doido Misericórdia Caralho Amarrado Amarrado Jogar Lego Lego é complicado né O único leque que eu gostei O único leque que eu gostei de jogar até hoje Foi aquele da Marvel Porque era mundo aberto Aí tinha que ficar andando na cidade lá Podia pegar os bonequinhos poderzinho lá Era legalzinho Mas... O resto Mapa fechado De fase Eu não curti nada Não 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 Se eu segurar aqui eu volto pra casa né Tá Voltei O que que tem aqui? Tô tentando entender como é que sobe de nível nisso aqui Tô tentando entender como é que sobe de nível nisso aqui cara Eu já imaginei Caralho velho Que que é esse negócio horroroso aqui Meu hein Sabe o que eu tô achando zoado? Que eu zerei o jogo E tô nível 12 O negócio pra ele vai chegar nível 50 Caralho mano Como é que eu vou chegar nível 50 cara? Vai falando assim Que eu tô no prólogo aqui Eu drop E é... É brabo aqui Até que não equivocou nem uma conquista Até agora que eu vou colocar não é pra mim também Ah demora um pouco pra equivocar Que isso aqui Eu tô tentando entender o jogo aqui Voltar e entender o jogo sabe Não cópia era legal As missões eram maneiras Só que... Armas Melhorias Jogador Nível 12 Que que tem fase? Provas O slogan Apocalipse Lawrence könnte Cara, a gente pode fazer o seguinte Vamos começar um novo jogo Vamos começar aqui um novo jogo Deixa eu mudar aqui Eu vou colocar Vou colocar a dificuldade para dois jogadores Outros jogadores não poderão entrar no seu jogo Até que você conclua a missão de prólogo Tudo num seu dia de trabalho Eu vou pôr Qual a dificuldade que você acha que eu vou colocar? Coloco no difícil ou coloco no normal? Eu fiz É, eu vou pôr no difícil Já fez o normal, tu? Já, já Mas eu acho que se fizer o difícil já desbloquei as outras Entendeu? É o certo, né? E ganha mais XP também Só que eu coloquei Eu coloquei Pra dois jogadores só, né? Tá, aqui é o começo do jogo Meu Deus, o que o Vitinho tá querendo? Que até spamando com o Vitinho paga Deixa eu ver se eu já volto Já vou chamar os senhores, né? Eu tô fazendo o prólogo Eu acho que é, né? Eu nem sei se é fenólogo aqui Eu terminei aqui Eu quero ver que você vai dar um bicho aqui Vai, né? Deixa eu ver se liga É, agora tá liso, né? No Siris X também Puta que pariu, né? É, aqui tá rodando No top de guarda É, no One não tava desse jeito, não A URB dá uma dash Entendi A URB dá uma dash Sameisen The master Se você não gosta Ah, ai que os Theory Vocês são mais mal Ostrair Eu devo começar a drastically Cara Ostrair Seja 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 Veja nichts Segura o ELT apertado e solta Tá, restaurou o ELT Tá, beleza Altar de munição, restaurou a munição Se não leva dano de queda O jogo não tem dano de queda, que bom Que isso aqui Não pega isso AX pega AX 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 habilidade tá beleza o seu ponto de habilidade eles arrancaram tudo isso né já alessio já tô tô tentando lembrar que os esquemas o alessio você lembra quando a gente jogou meu herói e será que já dá para convidar para o copo assim é isso aqui é isso no mapa aparece mas não sei o que que é a omissão o meu herói tá e só e aí 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 e se receber o convite não 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 mandei mais um eu falha a falha vou tentar entrar aqui é só lá que é o andar de novo a no jogo não coloquei entrar no jogo Agora foi Pera, eu tava aqui Posso entrar, Duda? Entrei Bota lá no perfil do meu, de sala, bota entrar no jogo que vai, eu acho Aí vai aparecer o menu principal Aí eu tô apertando a opção lá, vai aparecer o nomezinho verde É só entrar, é só entrar normal, porque tu não vai ter como selecionar nada Ele não entra direto não, tu vai ter que confirmar E aí, nada? Entrei, só falta nada Tá carregando aqui Ai, fica quieto, deixa eu ver você, cara Tá Tá Eu tô vendo Meu laranjinha Mas cinza é o meu, tá reciclou Ó, eu fico invisível, né? Agora só vê o Vulto Agora a questão é Eu acho que seria melhor Não sei Porque eu já joguei nessa dificuldade Será que gera um save pra você? Se gerar, bônus É isso que eu disse Porque se gerar um save pra pessoa Quando for pra zerar Então, mas Será que gerou um save pra você? Essa é a questão, né? Falta, se eu for um save no outro console Zera com o outro, entendeu? Mas será que gerou um save? Pra você entrar Será que gerou um save? Tem que Tem que gerar um save aqui pra entrar Se eu conseguisse entrar não, né? Falha ao conectar Deixa eu tentar de novo Tenta de novo que vai A primeira deu falha pra mim A segunda foi Conectando a sessão Entrou Nível 2 Ah, meu Deus do céu, senhores Marcelo Ia meter o pé, né? Não apareceu Ah, hoje ele tá até anulado Cara, eu tô tentando ver aqui o... Pô, apareceu um rapazinho aqui Você tá... Deu um tio nas costas Você tá invisível Olha como é que ele é Agora tá aparecendo Tá, vamos lá então, velho Aqui tem um mapinha ali no canto Dá pra... Manição Vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer o seguinte, ó Pra efeito de teste Vamos passar uma fase E depois ver se salva pra vocês Se tem algum save Alguma coisa, entendeu? Eu tô perdidaço nesse jogo aqui, cara É, tem um mini mapa lá em cima, ó Só se vier aí pelo certo Sim Sacana Calma Siga Fala Pá Música Traz, atrás, na costa Tem umas bolas aí, ó Oh, eu tinha passado O que é de velho? Fala 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 Eu coloquei dificuldade pra dois, viu? Pra ficar mais fácil Tem mais inimigo aqui, olha no mapinha ali Eu peguei um cartão de acesso É, mas tem inimigo por aqui Lá em cima ainda É, é só olhar no mapinha Ah, então fudeu pra mim ver o save, caramba Esse jogo é bom, cara Olha o dano liso Ninguém é invisível aí, hein? É, o que tá tá certinho aqui Colocação Peguei Que isso? Um spray a night aqui Tá, e aí Peguei Tá bom, olha Tem mais inimigo aqui, olha Vou dar uma saidinha aqui Beleza Vou dar um jogo aí pra vocês, tá? Tamo junto, valeu Valeu Boa live aí, tá? Obrigado pela companhia Valeu Dá um abraço, mapu Valeu Valeu Já tenho dois amigos Já tenho dois amigos que visita pra dentro Boa noite, sala Vitor e o Aguilar Eu lá fiz uma pequena Pesquisa aqui o jogo Tem outra bomba Mais uma Além do host lá E do online Online fica Always online Eu não ligo, né? Mas tem gente que acha que Oh, meu Deus Ah, mas isso aí Conexão online o tempo todo Isso aí Tá, tá no hard Isso aí Eu não vejo problema Hoje a maioria dos jogos É tudo online, cara Então Tem a galera jogando Fortnite, Destiny Então isso aí Pra mim Eu não vejo problema Isso aí, não Até porque no Xbox Você não estiver online Ah, bicho Tiro o moleque todinho agora O que é isso? Nossa, se você atingirá no Kai De dado 2D Vocês não morrem Sabe disso, né? Ah, já Não sabia não Hoje em dia Tudo jogo online, cara É certo Ah, mas isso aí Só nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias Vai ser assim mesmo É, eu tava aqui Nessa parte aí É, eu já tinha pego Resgatado a mulher Lá embaixo Ela fica na nossa cabeça Já tá com as arminhas malotas, hein? Mas isso aí Não tem ainda, não Tem inimigo aí, né? Tem que matar aqui Tem um inimigo aqui Nada e cura aqui Não é que é isso? Ah, eu jogo online Eu não vejo problema O lance é online Galera, tá aí Jogando direto Fortnite COD FIFA Tudo online A maioria dos jogos Tudo online Ah, mas é single player Eu acho Eu, na minha opinião Não deveria, né? Mas Só pula lá, tá, gente Pula pelo meio Pula pelo meio Tô pensando se Tchau, pra precisar Tchau, tchau É Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Não tem nada como um novo clipe. Pelo menos, pelo menos esse jogo é divertido cara, é legal meter bala, todas as missões são legais, meter bala, explodir tudo. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. É, o LB, achei que era o RB, não falei errado. Não, o LB segura você seleciona o... É, aí ele troca de arma. RB ou dash? É, o RB ou dash, não é verdade. Deixa eu ver se tem alguma melhoria para fazer aqui no meu personagem. Melhorias... Melhoria como é que faz? Espera aí, espera aí, tá? Vai lá em melhorias... Melhorias... Melhorias, essência e proteção. Habilidades... 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 Urana... Tem um ponto de habilidade. Tem um 3... 3 habilidades... Beleza... Nível 2... Dá pra dar uma roupada ali, você coloca uns itens lá... Dá pra... Só eu que eu consigo apertar o X aqui, vocês não conseguem? Não, não conseguiu. Pra mim não aparece nada. Só parece que tem que apertar. 0... 1... 1... 2... 3... 5... 8... 13... Aparece a cutinha para vocês? Aparece. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Uau... O que é isso, cara? Espera aqui. Oh, não tem problema. Eu só vou ficar aqui... Ela tá com o capeta... Hello? É... Aí... Cadê vocês? Vocês estão por aí? Ligou... Ligou agora da Universal... Ela tá aqui... Tem que tirar o capeta dela ali... Nível dificuldade de multijogador definida para 2 jogadores... Andele do Daboy 3... Que 3? Tá no nível 3? É... Ali eu tô no... Andele tá 3... Eu tô com nível... 3 também... Só eu que tô no 2... Ah, eu sou brabo demais, cara... Ó... A minha teoria é o seguinte... A gente vai zerar... Fazer... Fazer... A minha teoria é o seguinte... A gente vai zerar... Fazer tudo... E vai ter que ficar farmando para subir de nível... Entendeu? Que eu não tô vendo outra... Eu zerei no nível mais difícil e tava nível 12, cara... Não entendi por que, cara... Sabe? Não... O máximo é que nível aqui? Deixa eu ver o que tem que chegar aqui... Alcance o nível 25... Deixa eu ver se tem outro nível... Alcance o nível 50... 50 é o máximo... Vieram aqui onde eu tô pra pegar as coisas pra vocês? Uma serra elétrica... Aonde? Aqui em cima... Lá em cima? Aqui aparece alguma coisa pra vocês? Serra elétrica... Ah, eu peguei serra elétrica... Peguei uma serra elétrica... Aqui na mesa aparece alguma coisa... Peguei... Que isso? Tudo proibido... Mente tranquilo... Ah, pelo amor de Deus... Blé, blé, blé... Vai se ferir... Lá embaixo... Um bom que dá pra pular tudo... Blé, blé, blé... E direto pro assunto... Eu acho que a gente vai ter que ficar farmando aqui, cara... É aqui ó... Tô chegando... Viu você, Hideo? Mestre Wayne! É um prazer te conhecer... Eu ouvi... Ó o vaco, ó o vaco... Ó o vaco... Blá, blá... Rapaz, deram um tiro no cara aqui... Foi sem pra... Eu ouvi, cara... Olha aí ó... Olha... Ei, o que tá acontecendo, Hideo? O usual... Training... Ah, lembra os espadinhos... Sangue... Que isso? Ah, olha... Sangue no chão... Ah, tem missão secundária... Deixa eu ver aqui... Andando encosta que estreia as coisas... Meu bicho... Só tô ouvindo... Brrr... Brrr... Quebrando... Só tô ouvindo... Eu tô aqui no menu escondendo... Brrr... 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 Quebrando vidro... Que tá acontecendo aí, carai... Porra... Nem começou a brincadeira... Já tá um puta forfaz aí, cara... Eu ent... Eu tô tentando entender aquilo que tem que fazer, cara... Tá... Tem que ir lá com uma outra exclamação lá... É, eu tô ligado, mãe... Só tem... O jogo tem missão secundária pra fazer também, entendeu? E acho que isso aí, provavelmente, é da XP também, né? Aqui... É, tem que ser tu que aperta... Bota no YouTube aí, né? Se não for jogar, claro, né? Ah, Tio, é o... Por isso que ele pet enche... Quer ver tudo? Oh, Duto... Aqui, ó... Aqui tem enche, velho... E essa aqui então, hein? Ah, não, é essa aí, ó... Duas lâmina... Se não curarmos o corpo de Kami Klock Ficará irreconhecível de tão corrompido Ok Tá, tá bom Missão aceita, cabeça quente Vamos lá Tô vendo aqui o que ele tem que fazer A duas lojas da montanha Arma, melhoria e vantagem Beleza, vamos lá O que você tem pra vender? Eu já tenho Ah, eu preciso de dinheiro Com dinheiro eu compro as coisas E aí eu deixo mais Fico mais fodão Tem arma É a estátua pra vender É a estátua pra vender Ainda bem que é Tá, e aí Mapa de missões Mapa de missões Agora liberou missões Ah, iniciar Vamos lá Deixa eu ver Será que eu sumo no vocês Tá carregando aí Sim Então, o problema é que a gente vai limpar o mapa inteiro Igual eu fui Vai limpar o mapa inteiro E não vai chegar no nível 50 nem fudendo, cara Então a gente vai ter que ficar farmando Mas tudo bem Ele deve ter alguma coisa de farm Bata uns boys aí Festa o jogo mais 5 vezes Igual um Igual um Fortfield Fortfield Pô não, formzinho disso aí Pelo menos Pelo menos Esse aqui não é tão repetitivo Fortfield É muito repetitivo, cara Ué Caramba, se você teleporte pra base No meio do Pronto, vamos E a do prólogo Eu nem sei se tem conquista do prólogo Tem Não, eu falei que tem pra entrar e jogar online Tinha que fazer o prólogo Ah, não O jogo falou O tal do streamer O streamer tá no peixinho Apoiando Pega eles do lugar Se você segurar o select Ele vai lá pra base Ah é? Não é Não saber Não é? Eu tentei sair pra lá Mas depois ele voltou pro mesmo lugar Importante que eu Eu vi agora o next genga Já vem aqui até que dá pra Tá tranquilo, velho Fortfield é que era repetitivo Fortfield é Meia dúzia de fase E um abraço É a mesma coisa direta A mesma coisa Vamos jogar final de semana Na Fortfield Mata a vontade Saudade Saudade O Duda falou O Duda falou Que ele vai Uma vez por mês Ele vai jogar Fortfield Confia Com vez de semana Aumenta um nível Confia Marcelo Já fez A de upar tudo Falta Zerar Nisso Tem que fazer Com ele Eu tô Com 19 18 E 9 Ainda Eu tô querendo Fazer tudo De novo Cara Tô Comprar Vontade Começar Uma conta Nova Fica 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 Eu faço A loucura Mas não Achei um bicho Da sorte O que que é Comidinha Ah achei Uma aqui Também É claro Que sou louco Mas isso Não significa Que eu esteja Errado Que isso É os coelhos É os coelhos É coelhos Tem que meter Balando coelhos Se sozinho Quando vem coelhos Ah não Não Bichão doido Vai me matar Tem Conquista Ele era um coelho Bonitinho Deu uma lapada Nele Ele virou um demônio Ah é O coelho No Shadow Warrior 1 Se você Mata É O coelho Tá lá Deu uma trepada Se você bate Nele Fica Puto Ele vem Pra cima Do cê Pelo menos Uma coisa Eu tenho Finalmente O jogo Tá com desempenho Bom Porque olha Jogar Esse Cara Imagina jogar Esse jogo Agora Tem um monte De mil Aqui Imagina jogar Isso aqui Com queda De fésica A 10 15 Fés Eu vou mandar um Pritch Pra vocês Depois Nossa Nossa Biscoito da sorte Me falou Aqui Estão batendo em alguém Eu tô Tô aqui com o Duda Pô Metendo bala Aqui Olha Já tem inimigo Já tem inimigo Aqui Oh Uma conquista Agora Sem inimigo Também Também O Ele 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 É Mané Aqui Pode estar Vindo atrás De mim Mesmo Não Sala Aqui Meu amigo Cadê o teu andando Traz vocês Com pouca munição Vamos usar espada É Pra cá Que tem Que vim Aparece Pra vocês A setinha No mapa Aparece Soltou Tá bom Aqui Aparece Esse douradinho Aqui Objetivo Tem 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 Bastão De munico Tem muito Itens Pra pegar Vender Os negócios É tudo Itens Aham Acho que Aparece Pra todo Mundo Não Não sei Estão O que é Quando Você Pega Some Pra você Mas Fica Pra mim Ó A vida É Que Isso Aqui Aparece No mapa Aparece No mapa Os itens Boa noite Ferrufo Sala Estão Dizendo Starfield Também Ah Provavelmente Léo Provavelmente Starfield Vai ser 30 Também É O poder Da nova Geração 12 Teraflops De puro Creme De milho De milho Né Não há poder maior do que o next É o poder Cara Aqui Bichando a rabo Pra caralho Né Cara Olha Olha O O Frenesi Que é o jogo Opa Olha o Frenesi Que é o jogo E você Jogar Isso aqui É 15 FPS Cara Tá doido Tá doido é aqui? pra cá o que você deixa aí? você vai pegar essa porra hein e quando eu vou? ah tá o Duda lá vai aqui vai pegar pro outro lado ali pra cá não é que não vai dar uma volta aqui ai morri porra eu não vi não vi não vi não vi não vi vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Paranagram 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 Quase muito. Tem que dar uma melhorada nas armas aqui. Sim, tiramos muito pouco dano. Ainda estamos jogando hard. Eita, lá vem. Quando fica com um tipo um... Ixi. Olha isso aqui. Esse joguinho é massa, pô. Oi? Esse joguinho é legal. Eu falei para você, cara. Fichar do ar é da hora, pô. É divertido jogar isso aqui. Pre-net pra caralho. Tá faltando município. O que eu fiquei... Na época, eu fiquei puto. Não é que eu achei o jogo ruim. Imagina aqui nesse combate. Nós estamos em três aqui. Metendo bala, fogo, tiro. Tô metendo bala. O jogo caindo a dez... Imagina isso aqui a dez FPS, cara. Você acha que tem condição de jogar? Não tem condição de jogar isso aqui, cara. Sem condição nenhuma de jogar isso aqui em... Esse jogo é frenético. Isso aqui tem que ser sessenta cravado, cara. Agora tá... Tem que ver se você consegue pegar. Pega um monte de coisa aqui. Um vermelho só que eu não consegui pegar o resto. Peguei tudo. O Zé Lutinho pegou tudo. A novidade. Aparece pra ti também, cara. Eu sei. Biscoitinho da sorte aqui, ó. O Guido me tornou... Biscoitinho da sorte. Tem um baú aqui, ó. Tem dinheiro. Vê se apareceu dinheiro pra vocês também. Aonde? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um baú aqui, ó. Tem. Cartucho. Pra mim só tem cartucho. Acho que é meio aleatório. É, dinheiro e... Pegamos quase seis mil. Ó, o desempenho também pra mim tá de boa. Não tá travando. Não tá... Não sei se você tiver alguma coisa. Você sabe pra quanto? A sessenta, né? Esse jogo. Tá, tá sessenta. Esse jogo é sessenta. Tá bem liso. Você percebe que tá bem liso. Esse jogo é frenético, né? É. E esse jogo é sessenta conto. Ah! Pra quem não... Pra quem não tem nada da Ubi e não comprou os jogos de promoção. Tudo vale a pena, né? O Caezbo. Pra quem já tem... A maioria dos jogos é difícil, né? Que é munição, ó. O mapinha mostra as coisas que tem. Opa! Não é por nada não, mas... Opa! Não é por nada não, mas... Eu preciso... Agora que eu lembro. Eu preciso dar uma upada nas coisas, cara. Mas eu vou continuar. É, tem que upar aqui. Tem habilidades. As coisas tem que... Tem que dar uma melhorada aqui. Senão não vai rolar, não. Tem um rastreador aqui. Supremo, sei lá. Cuidado de céu. Mano, só se tá errando os malucos aqui. Deixa pegar as coisas aqui, ó. A gente dá uma olhada na... Pera aí. Nas habilidades aqui. Melhorias. Eu tenho que ajustar minhas habilidades também. Ah, tem que upar também, ó. Deixa eu ver. Melhorias. Colecionador de munição. Que isso aqui? Domínio de vida. Isso aqui. Vida. Guerreiro. Não. Aumenta a vida máxima. Não. Quero dano de ataque. Ataque. Esse aqui. Melhorias. Aumenta o estigma máximo. Beleza. Ó, tem... Tem... Tem as habilidades lá que você upa, né? E... Agora eu não sei se tem que gastar habilidade pra... Deixa eu ver. na arma. Na arma tem como inserir gema, entendeu? Não. Não. Ó, esse aperta o X. É... Ó, eu tô melhorando. Ué. A doce. Por que que você leva pra pôr uma gema, caralho? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem as gemas aqui, ó. Tamanho de pente de munição... Vou pôr uma taurinha. Tamanho de pente lá. Ah, eu tenho componente de fogo. Que mais. Voltei 4. Ah, dá pra você... Você vai lá nos itens, ó. E você vai... Peraí. Melhorias? Só um segundo. Dá um minuto, então. Ó, tô. Tamanho. Tamanho. Ah... Ah tá, vou selecionar outra iema Tenho que colocar como Pronto, tô com pouca gema, mas Vamos ver se vai dar um danozinho legal Ah tá, vou selecionar Voltei Tô de volta Oi Tem como usar os três Da melhoria aqui Dos itens Eu só consegui usar um É só tu colocar pro lado Com o analogo direito Ah Eu escolhi a direção E por mais não tenho muitas pedras não Ah, entendi Eu tenho mais aqui, por favor Tu vai selecionando O que tu quer colocar Verdade Beleza Beleza Esse Ubi Plus aí Pelo valor aí Atualização de 12 gigas Atomic Heart Será que a garça conquista de novo Ai meu Deus do céu Eu sei que eles adicionaram O japonês lá, né Tem que dar uma olhada No patch note O que eles corrigiram Dessa vez Bom, já dei uma upada Um dead morreu O Duda morreu Por que apareceu aqui? Não, eu morri não É tempo que eu morri Tô morrendo Vai ser agora Eu tô aqui Eu tô no nível 5 Que nível que vocês estão? Nem sei Eu acho que eu tô 4 Eu queria saber o seguinte No meu nome tem ali em cima O Duda tá 4 Tu 5 Eu tô o que no teu Na tua tela aí 4, 4 A questão que eu queria saber é o seguinte É Você tem ponto pra gastar? Vocês tem ponto pra gastar? Eu já gastei Eu já gastei tudo Não, eu queria saber o seguinte Se você sobe de nível A hora que você gasta ponto Eu tô achando que é assim Entendeu? Hum Feliz Mas tudo bem Espera a hora que tiver mais ponto Vamos, vamos Ó, tem um Tem um baú aqui Nossa, que tem bastante coisa Cara Tem que seguir a campanha Que eles estão pedindo O que é que tem? Onde tem que ir? Pra cá É pra cá Não sei se vocês estão vendo Ali Tô vendo o mapinha Já tá lá Cara Vocês não tinham noção Como isso aqui era cagado Isso aqui era muito cagado Começava 2, 3 meter bala O jogo já peidava na farofa Não dá pra jogar Ei, qual é dessa cruz aí? Eu disse Ajudar a próxima Ajudar Jesus Minha arma tá dando mais dano E tá dando dano de fogo agora É, tá dando mais dano Nada de... Você tem que ir o pano, né? Conforme você vai ganhando aquelas gemas lá Você tem que ir o pano É, eu vou começar a vender essa gemas de prata também Pra tentar comprar melhor Tem uns bonequinhos aqui que eu peguei uns touros Sei lá o que que é isso É pra vender ou pra botar na arma? É essa aqui que bota na arma Pra botar na arma Tem azul Dourado E prato Esse jogo Esse jogo Eu não sei falar pra vocês hoje como é que tá Esse jogo no ano aqui Intancável, cara Ah, tem um baú aqui Pera aí O que é o baú? Tô vendo um bicho aí Pera aí Irmão, os caras deram tiro aí Isso que o sanguinário Esse aqui Ele recarrega e ele dá Ele gira a arma, né? Ele dá dedo pros caras Ó, esse negócio também eu gostei Ele pode andar rápido, ó Se ficar dando esses Sei nem que subir aqui O bicho sobe rápido, hein Você percebeu que o jogo é meio aceleradão? Isso é bom Ah, linguiça, blé, blé, blé Foder Não vem vindo inimigo aqui, hein Coleta que sai de ti, bruto O outro é pra cá É pra cá que tem que vir Ah, mas tem que vir por aqui, né? Aqui? Não Experiência é simplesmente o nome que damos aos nossos erros Oscar Wilde Tem, o 3 tem, Kingslayer Só que o 3 não tem co-op O 3 é bem mais curto, entendeu? O 1 é difícil pra caralho, velho Nossa, fiz 500 dias só nele O 1 é bem difícil Pois eles melhoraram Ah, posso cair aqui, né? Ih, que pau tá quebrando aqui O 1 é que não anda Ah, tô Agora foi Eita Pra cá Depois que a gente terminar essa missão Vocês saem do jogo E vê se você continua Se gerou um save pra vocês Uhum Ou se só tá atrelado ao meu Eu, falar a verdade, não lembro Ponto de habilidade e recebida Matuto boy entrou Olha lá o Matuto Entrou no meio de perdido O Matuto tá com a gente Chame ele na par aí Pra conversar também Pra jogar, pô Chame ele aí Você vê a diferença Você vê a diferença Do Lara Croft Foi isso aqui A gente tá no meio do tiroteio Ele entrou aí E não atrapalhou em nada Entendeu? Você pode entrar no meio da partida Entendeu? Não tem esse negócio De ter que Eu deixei aberto, né? Ah, quanto mais Quanto mais pessoas Mais Dá mais XP Deixa eu ver Onde é que eu tenho que ir, pô Fale com o mestre Ah, tá É só fazer o teletransporte E conversar com Esse jogo tem isso Eu faço teletransporte E um abraço Segurando o teletransporte Não tem que voltar Igual o Lara Croft Tem que voltar tudo Não, aqui já Consegui acerto tudo Beleza Vocês veem a cutscene? Vocês estão vendo a cutscene? Tô vendo Eu tô aqui Tá bom E aí, senhores Boa noite E aí E aí Rapaz, pô Eu tinha baixado esse jogo Esses dias Aí Fui dar uma olhada aqui Quando eu entrei aqui Apareceu o nome de vocês aqui Vocês estavam jogando Ué Rapaz Missões pendentes Eu tinha iniciado Só tinha feito Só o início lá mesmo Cheguei na Na casinha lá Peguei a minha arma E Não continuei mais não Nossa, embora Começou agora também Ah, eu só acho que Já tinha jogado Um tempo atrás aí Já Ou era só teste? Não, joguei Eu tenho Eu tenho 195G Ah Eu joguei lá em 2018 Caramba E aí E aí Se vocês forem lá em jogador Tem como equipar Umas tranqueiras lá Aumenta 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 um monte de coisa Aqui ó Tem uns que é uma merda Mas é o que Já dá uma melhorada Entendeu? Se vocês forem lá em jogador Aperta o menu lá Que tem missões Equipado Armas Vai lá em jogador Tem lá Espaço Tem armadura Espaço Tem amuleto Espaço Tem poder Aí Tenta colocar as coisas ali Ele vai Conforme Eu não sei como é que ganha Esses Breaking Night Entendeu É Botando qualquer coisa aqui Você vai colocando É então Aí Quanto mais alto For o nível Mais você ganha Velocidade Você ganha poder Entendeu? É só você olhar Aí Você vai ganhando Valeu Você vai ganhando Melhoria Melhoria Isso aqui tem Melhoria Aqui Inserir Gema Dando corpo a corpo Dando a cidade Movimentação Aí Tem que ir colocando As coisas também Na arma Não é os A gema Coloquei Na arma Coloquei Colocou na arma Cadê a 12 Já tem Tem que ir melhorando Vou tirar Um de 11 Aqui Que essa aqui Não gostei muito Não Vamos ver Vamos ver Aí Tem os Os itens compatíveis Se está cinzinha Porque é nível baixo Mas melhor colocar isso Não que eu vou colocar nada É nada É que tem nível baixo A moto A moto Cheira Cheira lenta Dois Ele mandou Ah Acho que tem A arma Retribuir É Missões Nessa área Convidou Edu 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 Nem tem Esse jogo instalado Lá Quem quer o golpe Tem que ver Se lá Aqui eu estava Jando Vaga Porra Se lá Tchau Nunca foi assim Cara Tomar no peito É um tiro Cara A cor A cor Do 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 Se não pipocar de zerar, de zerar depois a gente faz de novo, não tem problema não, o jogo é de boa O problema maior não é a de zerar, o problema maior é essa do nível que vai ter que ficar farmando, entendeu? É, vai farmar junto mesmo Vai chegar uma hora que já... deixa eu pegar as missões aqui Cadê o... só tá um dead aqui, esperar os dois entrar Vou entrar Vou dar um convite, né Bom, então gerou um save então, né? Não, eu queria saber isso só Não, pra mim não gerou não, porque eu fiquei onde eu tava A gente iniciou lá, volta Volta onde a gente parou Volta onde vocês pararam? Sim, onde eu tava na missão lá da... Jogando lá, né? No começo, é Sim Tipo, não pega da onde a gente parou aí, onde eu tava contigo, não queria save não Eu sei que eu tava aí Volta pra o nosso save Tem que jogar todo mundo junto aqui mesmo, save O host é o seu, Salatiel Para de pular, Salatiel O que você quer? Meter bala em mim? Isso aqui eu tô lembrando o Forte Field, aquele pulo lateral, lembra? Vai que sai um agora pro 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 Series X É, o Forte Field 2 né? É É Não, o Forte Field 2 não... Posso começar outra missão aqui? Ah não, vocês não voltaram Espera vocês voltarem Espera vocês voltarem Espera vocês voltarem Pera aí O Forte Field do Series X, hein? Bom, falar nisso, eu tenho que ir lá comprar munição, né? Porque eu tô... Cadê o cara da... Cadê o tiozão que vende munição? Aqui, né? Deixa eu ver esse cara que vende munição Será que é esse rapaz? É Ó, tá vendo que o cara tem uns itens aqui, nível 45 e tal? Só que pra comprar esse aqui Mas o cara pode usar o item? Sei lá Ou o item que dá o nível ao cara? Boa pergunta Pode ser isso também, hein? Quanto que eu tenho? Eu tenho 81 mil Eu vou comprar um aqui Eu vou comprar esse aqui É Pedra de Mago Não Cadê vocês? Dano de fogo Mais 10 Deixa eu ver esse aqui Eu vou comprar esse aqui só pra ver o que acontece Comprei essa alma do capeta aqui E preciso comprar... Munição Cadê aqui? Mas eu compro um... Não vender não Ó, eu comprei o Breganite Vamos ver se eu consigo usar Pera aí Que é nível 37 Eita aqui, ó Caramba Tem um negócio aqui que é caro, hein? Dinheirinho básico assim, ó 131 mil Eu vou vender essas coisas aqui É pela classificação ali Aqueles itens vermelhos Deve ser o que? Lendário, né? É É Ó, eu consegui colocar, ó Coloquei Comprei aquele alma de fogo nível 37 Dá Não precisa subir, não E que nível? Aumentou até o nível? Ah, legal, legal Não precisa de nível pra comprar os... Não, o nível da arma é uma coisa O nível do personagem é outro, entendeu? Hum Ah Se você tiver cacau Você compra... Você compra os Breganites com nível alto Que nem eu comprei, ó O meu é dourado ali, ó Esse chama... Comprei o... Alma de fogo Aumentou 10% o... O dano e vulnerabilidade O efeito de queimador aumenta 35 Então isso aqui vai dar um... Vai fazer um estrago bom Se bem que a metralhadora não é mais DPS, né? Se bem que a metralhadora não é mais DPS, né? Ah, tem isso Pera eles tiraram a 12 Que eu acho que aqui não é tão eficiente Remove a gema Ó, tem até um arco aqui, ó É... Eu comprei o arco agora Tem uma metralhadora, mas... Agora só ficou um arco Foi pra 77 de DPS Na metralhadora Então, você pode tirar a gema de um porinho o outro Não tem... Entendeu? Ó, dano elétrico Dano convertido em ele... Oxe, isso aqui é bom Vou comprar E agora? Equipar Ah, espada também dá pra upar, viu? Vou colocar a melhor espada, senão as que eu comprei aqui Dá pra botar melhoria de armadura também, cara Hummm Olha, minha arma foi pra... Deixa eu tirar a gema pra ver aqui Deixa eu tirar a gema pra ver aqui Deixa eu tirar a gema pra ver aqui Caramba Ai, Great Ai, você me pegou, hein? Ai, que beleza Ai, você me pegou, hein? Ele quer saber um lugar onde vai pegar Game Pass 3 meses, cara Ai, você me lascou, viu? Zero, três, game Agora ele falta com um cara que... Se não for com um amigo, vai ser ruim militar Sim, é um jogo focado no COOP O Redfall já queimaram, né? Então agora é só torcer por dias melhores, né? Os caras fazerem isso aí, foi um puta tiro no pé, cara Bom, vamo lá pra munição, gente? Vocês estão preparados? Bora, bora Vamo lá Vamo lá Ah, eu queria comprar munição Esqueci de comprar munição Onde é que comprar munição aqui? Pera aí Nem aqui mesmo Vai mexendo pro lado aí Caralho, agora pegaram Yumi Redfinido de loja Ah, que porcaria faz Eu não tô vendo onde é que tem munição aqui Aqui só tem item, só Foda-se, vai, vai assim mesmo A gente tem que pedir munição pelo menos, só um pouquinho Ah, não dá nada, não Vamo pra missão Ele já vai direto, ó Fala um poderzinho e tum, já tá indo pra missão Isso é bom, né, cara? Não tem que ir lá, pegar, fazer um todo Não, ele vai e faz um teleporte Ele já puxa a gente também Ele já faz um teleporte e tchau Não tem muita enrolação, né, cara? Cê sair de um... Cê sair de um Lara Croft que é tudo tem que andar Tudo é burocrático Pra esse equipe da diferença, hein? Cês tão aqui? Não Eu tô carregando Ah, cês tão chegando, tô vendo, tô vendo É que tem que apertar o botão ali 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 Eu fico esperando Aparece o botão pra apertar isso? Isso É, fica no loading mas Você tem que confirmar pra isso Mas aí depois que termina o load Continua no load Pra você não apertar o botão Aparece bem embaixo em letra branca Aperte só continuar Não se ligar nisso Não olhar na tela ali embaixo Eu vou ter um load infinito Porque você não voou o infinito Não se ligar nisso A gente tem que ir pra cá, né? Ah, outra coisa, viu? É que a gente tá fazendo desse jeito de matar tudo, mas dá pra ruxar esse jogo, viu? Se quiser ruxar e fazer missão logo, dá, mas eu tô de boa. Então, mas vamos impor, não? Não, eu tô dizendo, a gente tá jogando assim, vai, acha inimigo, mete bala, mas não precisa. Se quiser ruxar, dá pra ruxar. Eu na época fiquei tão puto, agora que eu tô lembrando. O que que eu fiz? Eu saí ruxando tudo, cara. Não upava, não fazia nada, ia que nem um louco, cara. Só ruxando, entendeu? Mas nem adianta, agora eu não preciso mais, agora eu consigo jogar, né? O jogo tá funcionando, né? Não tá cagado? Pelo menos pra mim aqui tá liso. Finalmente. O que tem que fazer? Tem que ir lá na... Com as bandas lá. Tem que subir pra cá, ó. Aqui, dá a volta aqui. Aqui, ó. Pronto, dá um salto aí, ó. Tem dois, cara. Tem três. Vixe, morri. O salto é lá do outro lado. Quem é ele, quem é ele? É, já morreu. Caralho, ele vai que eu vi. Não tem nada como um clipe fresco. O salto é o alvinho, mandando ver aqui, cara. É, é que difícil tá mais ou menos, galera. Tá tão difícil. É, a questão é pegar as manhas, né? Voltar. O jogo é gostoso de jogar. Cadê o coelho? Eu vi um coelho aqui, cara. Ah, eu perdi o coelho. Aí, ó. Vamos. É, mas eu tenho que... Ah, já entendi o que aconteceu. Não, eu tenho que matar. Tem conquista. Eu fiz o propósito. Bora matar o coelho. Tem conquista com o coelho, gente. Ah, é? Ah, esse bicho é difícil matar, cara. Apertei de pé de errado. Apertei de pé de errado. Merda. Não é whisky, mas vai fazer. Apertei de pé de errado. Cara, conquista de matar o bicho? Não, porque eu morri. Na verdade... Não. Que bicho tem que matar? Coelho. Pra lá? Não. Eu pulei de lá pra cá, mas tem que ir pra lá, né? Deixa eu ver aqui. Só vem pela ponte aqui. É, ó. Por aqui dá, ó. Cuidado com essas bombas aí. Colete a chave. Não colete. Chuva meia. Alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa aqui, pra você pegar, ó. Peguei uma chave. Ah, cala a boca, eu não quero saber a sua opinião disso. E aí, caralho! Errei. Errei, cara. Fui muito rápido. Tomei na chave lá. O Duda te empurrou, cara. Aí você dá chave pra abrir aqui, ó. Cadê vocês? Estão aqui? Ah, com certeza, né, Great? Três meses por noventa conto. É o ultimate? É o ultimate. Fica assim, né, né? Cadê vocês? Estão chegando. Espera se eu chegar aqui, senão... Ah, é um baú aqui. Munição e... Só pula no... Quando você se mata assim, nesse... Fora da ilha aí, ó. Que tu aparece aqui do lado do sal. Ah, é? É. É por isso. Que tu aparece já. Hmm... Teleporta. E aí, todo o tamanho desse aqui. Caralho! 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 Famejante, tem um monte de item aqui WX, componente, você ganha muita coisa Os negócio dourado Nem sei no que usa isso É por aqui? Não é por aqui não Pau quebrando, Vi É isso que eu falo, ó Como é que você vai jogar um jogo desse aqui e a... Não quer defense, cara, não dá? Onde que eu to levando dano, como eu to vendo? Aqui Ah, eu to aqui onde tem que apertar o botão, mas é só o carro que consegue fazer, né? Deixa eu ver Tô aqui Apertei já É isso E aí? Ah, tem coisa pra pegar aqui, ó Deixa pra cá Deve ter baú pra cá, não Que isso? Oi, saiu Que vermelhinho aqui? Ah, inimigo Pau quebrando aqui Pau quebrando aqui, fi Agora Onde tem que ir? Ah, já era Só vou voltar Salve sala pessoal, agora tudo se cadastrando no site Gamertag... Ah, eu vi o pessoal falando se esse Gamertag Nation lá, né? Eu vi Eu vi É... O concorrente aí do TA, né? Mas... Ainda... Ah, isso aí é bom Vamos matar, acabar com o TA Ele deu um ban É... Precisa de concorrente mesmo, né? Precisa de concorrente mesmo, né? Ah, mas todas as coisas precisam, fi De concorrente, você não... Olha aqui, ó... Vamos conversar com esse concorrente, cara Tem um bicho aqui em cima, hein? Tem um bicho aqui em cima, ó Tem o quê? Tem um bicho comigo, ó É... Tá aqui em cima Não é, já me BBC Uh, é só agora aqui Ups Faz o quê esse cara? É um site, ôh, agora Já aceitei outra missão aí Missões pendentes, vamo ver First King Pera ai É É Cara, eu to jogando nessa dificuldade aqui Deixa eu ver o seguinte Antes de continuar Se eu sair Pera ai Falou que vai derrubar gente Não, só quero ver o que acontece Mas eu falei Retomar jogo Retomar jogo O rosto saiu Tá, não ficam Vocês não ficam assim ó Tipo um save assim ó Quando você põe retomar jogo Não aparece mais a pouco Tá, mas o seu Uma hora Uma hora e 26 minutos 5% Quantos porcento ta o seu progresso De vocês? 5% 5, por que o meu ta 15? O meu ta 2%, 2% É porque você jogou antes né? Não, comecei um save novo Do 0 É porque a gente tá no teu save, pô Agora a questão fica o seguinte Se eu colocar na dificuldade mais alta Será que vai dar zica na... Deixa eu olhar aqui, pera aí Eu tô jogando no difícil Eu queria jogar no... Deixa eu ver aqui, pera aí Eu volto pra onde eu tô, no meu save antigo Mas com as armas que eu tava aí É, as armas ficam Arma level Arma level Arma nível fica tudo comigo, mas... Mas a fase é... Agora, agora já era Perdeu o Playboy, perdeu Uhul Pá, 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 pá Aí o Sam me derrubou pra o Marcelo entrar, galera Olha só Boa noite, boa noite Boa noite, sala Boa noite Boa noite Matuto boy Eu? Boa noite, Duda Boa noite, Matuto Boa noite, sala Boa noite, sérgio Boa noite Eu tô pensando o seguinte Eu tô pensando o seguinte, cara É... Começar um outro save Começar de novo E tacar no mais difícil, cara Sim, já colocaram na última dificuldade É, já vamos na última dificuldade Que daí a gente vai sofrer um pouco ali Se bem, ó, a gente tá jogando no hard Eu não achei... Coloquei pra dois play Não achei difícil, não Mas é isso, essas coisas todas, não Vocês estão achando... Você achou difícil, André? Não Não, tá tranquilo Eu tô achando que tá bem de boa Vou tacar no talo aqui Já era Tá, vamos colocar aqui, ó Nossa senhora, hein Eu vou deixar a dificuldade pra dois jogadores Com... Aqui tem o seguinte Tem como... Tem como... Tem que fazer tudo de novo O... Prologo Ah, mas é besteira Não é rapidão, só vai ruxando É Todo mundo tem que fazer de novo? Não, só acho que só eu tenho que fazer Não, se for no save dele, eu acho que... Tá bom... Cara, as partes do combate lá, chegava a 10 FPS, 5, travava assim, de uma forma... Nossa... Injogável, né? Ah, você vai gostar, acho que é bem divertido, cara Tá bom... Se precisar aí, eu vou baixar... Não, beleza Não, beleza Eu soube o mensagem agora aí no WhatsApp, cara Eu... Você devia estar enrolado, eu imagino Você devia estar enrolado, eu imagino Não, fiquei nem enrolado, cara Eu... Eu tava com uma... É... Tô sem remédio e apaguei a carga Ah, de boa Meu Deus, vc. Mas eu não soube quem sabe Deve ser uma habilidade que ele vai adquirir... Eu só deixei pra ela ser ligado Kavato, Kavato, Kavato Aí eu... Aí... Só acordei Porque o que é o desaparecer? Calma, Kavato É... É... Nem entendi Tem um negócio de 50 mortes usando desaparecer Deve ser alguma habilidade que ele vai adquirir do... No... É tipo o poderzinho. Ele tem os poderes que você vai ganhando, que você aperta de pé e para de esquerda, ele tem os poderes que você acaba ganhando e... Você acabou de comprar um jogo lá chamado Hiper 5. Não, esse é aquele que a gente ganhou. Esse é Hiper 5 de navinha? É, aquele de navinha lá. Navinha eu acho. Lembra que tinha, como que fala, embargo e a gente não podia gravar nada e tal? Ai caraca, era isso? Por que? Você comprou ele? É, o Ernesto comprou. O Ernesto é engraçado, ele compra as coisas e não pergunta. Enfim, tem lá. Ah, que porra. É... Tem um lado bom, mas para o outro lado fala putz. Eu fico a caramba, aí tem um jogo lá, mas tudo bem. Quanto custa esse jogo também? Jogo não é caro, né? 30 reais. 30 reais. Ai, vamo é... Ah, então não é, gente. Bota passanteio no canal. É, mano. Tem um jogo lá que eu... Eu achei foda, cara. Acredito que deve ser... O universo do Driss Marini. Que é o tal do... CQ Lagann. Não vou te falar não. Que vai ser aquilo da Fox, cara. A Fox, a Fox vai publicar o... É o... É o... Eu já apontei para o seguinte, né? É o... Bolt Gun. Ah, eu vi essa ideia. É tipo um... Pro deus da vida, né? É. É. E3D, eu tenho um gráfico especializado. Eu vi. Carrega a tua Bolt Gun, libera... O especial daqui. Entendeu? O arsenal devastador de um Space Marine. Ei, eu já vou mandar convite para vocês já, viu? Só terminar aqui, viu gente? Tranquilo. Que? Um jogo que mistura Warhammer 40 mil. Uma jogabilidade pré-net é de gráfico de shot... Shooter... Retro dos anos 90. Acho que maneiro, cara. Tá 105 reais de promoção em acesso antecipado. Ele... Ele tá... Ele tá publicado pela Fox. A mesma do... 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 Do Space Marine. Do... Não. You already knew... You already knew you were a Tiger. Assert, huh... Oh meu Deus... Ate out of course. chairman of the Titan Marco Cyrum. Cooper was the é que vocês acharam da soft plus no Xbox é legal não chegaram é para gente que já tá uma isso aí não é para o cara que tá muito tempo no Xbox esquece quem tá no Xbox já tem cara que já tá ali um tempo já tem tudo entendeu dificilmente cara que já tá um tempo então é vai ser interessante quando tiver lançamento o cara vai lá assim no mês joga e tchau agora o cara que tá chegando agora o cara tá chegando agora uma boa a galera que não pegou os assassins na Gold o syndicate vem na Gold cara galera que não a galera que não é o Black Flag também mas isso é quantos anos já faz quantos anos cara eu peguei foi 2016 eu acho que é então eu tenho também o meu da Gold mas a maioria pegar o carro aqui tô chegando então para quem para quem é da tá chegando agora é uma boa vai ter isso toda a biblioteca né porque para pensar com isso cara tudo bem que se for que nem nosso caso que que já tem uma a gente que já tem uma biblioteca compensa mais se a tá faltando jogo outro é mais fácil lá e comprar entendeu a cara que não tem nada aí fica pesado ele comprar tudo né e for comprar todos todos os Far Cry e todos os Assassin's Creed aí não dá não aí compensa assinar mesmo olha para falar a verdade não vale a pena para ninguém porque é melhor o cara assinar o gamepad do Ultimate que vai ter oportunidade de jogar é mas eu falo assim né vamos pegar o caso vamos pegar no caso que o cara gosta muito dos jogos da Ubi ele quer jogar todos os Assassin entendeu vamos criar essa situação hipotética e o caralho curto para caramba queria todos você que é mais provável cara compra promoção né mas tudo bem né né eu por exemplo sou for para caramba vou ficar jogando a página assinatura não vou lá compra todos os jogos entendeu exatamente eu compro todos jogo todos o teletransporte desativado todos todos e vejo todos jogando agora engraçado ou se portar os aqui dentro do meu convite tudo e sem exceção não tem vídeo e a não ser a não ser que tenha lançado ainda a não ser que o evento da que acho sobre esse jogo tenha sido feito ainda tem verdade é um bom pelo menos na loja não tenham é o primeiro a na loja é o primeiro a pessoa com o elemento de magia e assim pelas fotos lembrou muito do gosto do toque na pessoa o que tá fazendo o símbolo de magia e o andré já chegou eu sei que você já tá você já entrou no meu no meu ser nível 6 e não o nível da gente continua e eu não eu tô vendo como meu nível eu tô lá zeradão é porque tu é um novo save né mas eu coloquei no eu não deletei eu criei um novo save é mas ele vai pipocar conquista pra ele porque que você não faz a seguinte forma você pega o antigo save abre vai pro menu do jogo e e com o serviço aberto lá tenta fazer abrir um novo jogo eu tentei fazer no game mas não dá não dá esse jogo tem a vantagem de ser bem ó vocês estão tudo com seus níveis eu tô entrando agora nível de dificuldade muito jogador definida para dois jogadores por isso que tá mais fácil dá pra fazer isso eu coloquei a dificuldade para dois jogadores a gente tem quatro né então só que tá no nível mais difícil né e vamos passar esse aqui de novo vamo lá vamos lá de novo aí você ficou com quatro bonecos iguais não dá pra pôr uns branquinhos diferentes dá pra personalizar o meu laranjinho eu vou colocar rolar o que é o novo jogo é sala que abre nessa para ir lá e já apertei já porque agora tá na dificuldade mais alta em agora o agora é o velho ultra hard ó já já ganhei ponto e vou subir de nível já pelo menos aqui também também tem a vantagem de a gente ganhar mais ponto né sobe mais rápido vamos ver lá em cima vou fazer o tutorial para depois aí a gente precisava gravar o código lá né mas isso aí foi a gente agora tá surgindo uma coisa se vieram perguntar lá quando é que você vai voltar com as live viu vou voltar essa semana e outra coisa que eu queria falar com o tio é o seguinte é uma polêmica agora ele pode ter um pacote agora é peito e não pode é coisa boa para fazer a reação podem cara é só o arroz que pega é voado isso não demais porque aí tem aí tem outra coisa não vou falar lá também e ação tem chamado black céu a pacote liberou a porta e custa 156 reais e e para variar aí e porque já estamos lá no jogo é o pacote que é o pacote que é feito mesmo é o paciente um e podemos ver e agora eu tenho um pacote lá também e já sem r$ 56 reais é com essa amizade pretos dourados o pai o pai e o pai o pai o mas eu quer dizer assim resumidamente você você vai jogar o dengue você vai lá nesse mapa realiza missões e lá dentro você tem npc e você tem players aí você completa a missão você vai extrair a extrair se chama licóptero e se você conseguir fazer tem que ser hoje você consegue a extrair para poder levar para você então se você morrer você perde as coisas você levar sua arma personalizada você morrer duas horas passou a ser liberada nossa e com esse passe você ganha uma arma especial e se você perder você só espera 15 minutos para você voltar ah então tem tudo isso aí se você pagar você tem menos tempo e tudo mais rápido né é exatamente isso aí esse que é o lance e o dvc veio por enquanto para substituir o modo saque o saque para quem não sabe é o modo onde você joga quem pegar mais dinheiro durante a partida ganha ganha é a partida então tem uma caixa aqui no final eu deixo vocês e é uma promessa para o modo saque voltar agora no melhor temporada opa vocês estão achando bem mais difícil ou tá de boa eu também tô achando tá de boa cara é sabe o que acontece tem um negócio de assim tem um nível mais difícil e tem um insano tem lá tem como deixar mais difícil mas não não vai adiantar em nada não precisa ou não é que também a quantidade de inimigo é para dois né então não é foda-se vou tacar isso aí filho vou pôr no mínimo aí vou tacar um monte aí para depois ficar sofrendo é ou não é de zerar no mais difícil entendeu só que é que acontece tem como você configurar a quantidade de inimigo para quatro players eu coloquei para dois entendeu eu pensei que tivesse que zerar com quatro pessoas não tem que zerar no mais difícil eu vi eu acabei vencendo e acabou nem voltando e acabou descansando né quando ontem você foi jantar depois eu tô aí eu tinha falado não até amanhã eu falei eu já era eu tô muito bem eu tô pois aqui eu já fiz pedal e eu tô de boa eu achei que isso tá nessa eu não sei né eu vou melhorar o meu personagem eu já ganhei 3 pontos de melhorias aqui pô já tô no nível 4 tá no nível... deixa eu ver aqui pontos de habilidade aumentar a vida deixa eu ver caraca tem que parar vem dos jogos pra aumentar A gente recebeu um outro e-mail da Deep Silva, você chegou a ver? Não, não vi aí, o que que é? Esse e-mail da Deep Silva na realidade é mais um teste Vamos nos matando aqui né Um teste pra gente poder bater Tem uma caixinha mais aqui em cima Só que eu abri o link e o link tava com defeito Era um teste, eles tão convocando os influenciadores pra fazer mais um teste E quem fosse fazer esse teste era remunerado com 17 dólares Aí eu entrei, não tinha nada O link tava com defeito, agora é agora esperar Beleza hein A tarde andei mandando uns e-mails pra alguns estúdios Ei! Spooky número Agora tô vendo que a loja foi renovada com alguma coisa que não tinha antes Eu não vi só hoje né Pode ter sido ontem ou antes de ontem A atualização do Xbox permaneceu... Você falou da atualização? Cara, eu não tenho mais controle do meu Xbox não Cara, eu não tenho mais controle do meu Xbox não Agora eu tenho vida própria E não tenho mais opção Ô galera A gente terminou aqui Eu vou jantar Eu vou por hoje Eu vou encerrar Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu agora não sei como é que funciona né Que não, vocês já tão... Ó, o Undead tá nível 8 O Duda tá nível 8 também Que bom Embora vocês estejam no outro save Vocês não perderam né Agora vou fazer o seguinte antes de... Eu tô nível... Deixa eu ver Eu tô nível 4 né É... Vocês tem um jogo salvo aí Eu quero entrar no jogo seus Pra ver que nível que eu vou tá Só por curiosidade É... É... Entra do Duda Bem gostoso Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Qual que é a última... Ó, eu tenho um personagem nível 8 aqui Eu tô começando de novo, mas eu tenho Não, mas eu vou continuar esse aqui Ah, e ó... Aqui é o seguinte ó Tem o lance do... Insana 1 Insana 2 Insana 3 Insana 7 Ó, pra você ir aumentando o nível... Ah, de dificuldade, entendeu? Tá Tá Manda um convite, eu quero ver como é que funciona Eu vou... Eu já vou encerrar já Tá Deixa eu ver aqui Olha, dou bastante... Mate 10 senhores dos coelhos Colete 500 melhorias Mate 2.500 inimigos Tá Tá encerrando aqui Não dá pra ver com o grupo, né? É... Só quero ver como é que é Só pra dar uma olhada antes de encerrar Eu já vou dar... Hoje eu vou dar... Já vou... Vou encerrar por hoje Eu tô curtindo, cara Eu gostei do jogo Não sei os senhores aí, tá bem legal É que eu tô... Eu tô meio cansadão, né? Vai sair o... Vai que você manda convite Não sei Vai lá no grupo Vai lá no grupo Convidar todos pro jogo Abre o jogo primeiro, né? Cria... Abre, não sei... Abre o jogo Mas eu não sei se eu criei online Só um pouquinho É só ir lá no... Antes de carregar Aperta o RB Aperta o RB Aí tem lá Um jogador Somente convidado O meu tava público, né? Então... Você viu o vídeo lá do Redfall? Tá dando uma maior repercussão E o Ubisoft... É Qual o público-alvo do Ubisoft Plus e Xbox? Quem nunca jogou o jogo do Ubisoft? A vantagem pra nós é... Assina o serviço E... Assina o serviço pra jogar lançamento, né? Uhum É a vantagem Quando saiu o Mirage Saiu o Avatar Saiu... Posso seguir, Senado, mano? Não Tô tentando aprender como é que tá pra entrar no jogo Você tem o save pronto? Aí vocês não tem nenhum save pronto? Eu tenho Mas eu não consigo... É... Eu deixei no meu jogo Só que eu não consigo entrar Então eu fui pra baixo ali E criei uma seção pública Só que eu não consigo entrar Você não consegue voltar É isso? Aperta RB de novo Não... Aperta o B, na verdade, né? Pra voltar aqui Vai no... De Undead no meu e ver se tem entrar no jogo Se não tem como... Deixa eu ver Tá bem mais fácil do que... Não, não tem O Undead não dá Bom... É... Eu vou jantar Depois... Vocês tentam aí Porque... É... 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 Mas uma coisa boa Que eu achei que tipo Vocês não começam... Eu achei que vocês iam zerar também Porque eu comecei o novo save Aí vai começar zerado também E não começou Entendeu? Vocês já começaram... Vocês mantiveram... Quando... Quando vocês aceitam Pra entrar no jogo Aparece alguma coisa? Pra escolher save alguma coisa? Não aparece nada? Nada... Só entra direto E cai ali pra... Ah... Então... Sei lá... Impulsar FPS? Load e aperta pra entrar Esse jogo tem boost de FPS? Pera aí... Deixa eu ver o negócio aqui... Caralho... Shadow War 2 tem FPS boost, cara Eu não sabia Por isso que tá na... Por isso que tá 60, então... Ah... Por isso que tá bem mais gostoso de jogar Ele é 30, então... Aff... 30 ainda cagado pra 10 FPS... Aff... Por isso que eu dropei essa merda aqui... Na época, né? Ah... Não tanquei não, cara... Jogava tudo zoado... Fiquei puto da vida... O Alessio lembra... Lembra, Alessio? O jogo caindo a 10 FPS... Falou, gente... Eu vou jantar... Beleza... Um abraço pra vocês aí... Valeu... Não, hoje não... Hoje eu não volto não... Hoje... Volto só... Amanhã a gente continua... Depois... Bom, daqui pra frente a gente continua... Pra voltar eu te chamo, Duda... Beleza... Um abraço pra vocês aí, galera... Valeu... Obrigado pela jogatriz... Valeu... Um abraço aí, Marcelo... Falou... Até a próxima... Chega por hoje... Eu tô cansadão... Eu tô só o pó da rabiola... Vou desligar totalmente o console... Opções de energia... Tá... Ó... Chega... Finish... Galera... Uma boa noite pros senhores aí... Amanhã a gente se vê... Nesse mesmo canal... De manhãzinha... Beleza... Um abraço... Boa noite... Até a próxima... Fui...